O fé, com a menina voz, salve, paz, laque Poesia, mas será dele pode? Não tô me reconhecendo não Pensando nela vem da hora que eu vou dormir Eu sempre disse que minha paixão lá ia ser brabo Eu sempre disse que era bem melhor viver sozinho Agora que tá eu pagando com a minha própria língua Você fazendo eu perder minha postura de crê Dormi com a minha blusa de ti e acorda mais lento Já disse que você mentiu isso no peito e na língua O fé, transamos botando a minha casa No quarto, banheiro, na sala Grava, mano, não posta nada No site de fofoca O arco, meu nome não para Amigo, por que esse povo faz? Por isso prefiro deixar baixo Experiência própria Assim como eu vivo na mira da mídia Você vive na minha mira também Juro que eu só tô vivendo a minha vida Juro não fiz nada pra atingir ninguém A porta, a hora, ela vem Não me abandona, é me agirar Fica mais tempo comigo do que nossa própria casa E na madrugada a cama pega fogo Quando o dia amanhece, é sexo de novo E água na boca quando eu venço o corpo novo Ouro é na voz Na minha cor Você tão linda no baile Eu te vi passar Parando tudo com essa Amarrar o olhar Diz quem cansou do playboy com uma ar de bravo Se eu te beijar, hoje eu dou Tiro o povo pra comemorar Só pedi que é fogos Amor é amor Negócio, negócios Disse pras amiga Que não tá feliz Levei de olés e de PCX Lá no CPX Só fuma na pote Ah, ah Olha esse decote Ah, ah Só queda pra te criar Que faz poesia Que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo azeite Gastar na cote, na fome e na fente Hoje você pode comprar tudo o que você quiser O que você quiser Vou falar devagar pra ver se tu entende Aqui nós brinca e se diverte Essa vida é um sopro Acho que é muito tempo Nós sempre pra sempre Mas se quiser brota mais tarde Vale a pena ver de novo Ela joga o cabelo, olha pra mim Manda pra cima, ela é criança de morro Eu tô com teu cheiro em mim Ela por cima Socorro, cara de quem não vale Pena que eu tenho muito Abusada, disse que hoje que é show gratuito Tô ouvindo a cara do crime Cabelo na régua Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Não atende, não nega Me maceta firme É o que ela perde Sem medo de nada Vira e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha marca Ela se amarra Tô te esperando lá fora Gosta do perigo Eu me identifique Tô ligado onde tu mora Coração do homem é tipo Nike Se não tá no peito, tá na sola Ela é de Saint Laurent Desfile em Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fãs Recalcado Isso te incomoda Corte Caliban Alinhado E meu curso lotado Um beijo pra todos que acreditar Mas eu juro, tô tentando me afastar Tô vendo que nisso eu vou me machucar Nenhum dinheiro, juro, pode nos comprar A felicidade que eu quero festejar Me privando de tudo Se esconder do mundo Me fazendo de surdo Minha estrela quer brilhar Agora eu compro tudo Coração vagabundo Olhando pro futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Com isso tão novo e de raça Agora tu lembra das vozes Casa de show tá lotada Se não é possível e não para Mas tem meu vulgo safada Chefe, tu fode bem E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem E essa doida sabe bem Minha mente vai além Isso me faz de fim E é de longe que ela vem 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 Obrigado.